O tempo leva o vento pra longe quando arrebento E antes ao ralojeto, cruzamento O caminho encurvado, tomado pelo relento Que cerca, envolve e causa alegria Quando se acende um cigarro numa noite fria O caminho encurvado, tomada pelo relento Quewwo eu te amo O caminho encurvado, tomada pelo relento Ou os cumpriram e sem紹介 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.